vocês mostrar pra vocês aqui um pouco congelado o que aconteceu coloquei no congelador só para dar uma refrigerada mas eu não esperava que acontecesse só ele congelou vocês estão noção aqui é o que eu já furei ele com a colher mas ele congelou inteirinho e é gostoso tá eu arranquei a casquinha de cima e tô degustando deixa eu pegar um outro aqui que tá mais deixa eu pegar um outro aqui que eu arranquei a casquinha dele de cima meu deus mas é bom tá muito bom mesmo sem querer sem querer fui congelar aí o que que houve aquele outro ali eu tô degustando ele esse aqui eu tô degustando deixa eu ver se dá pra segurar um pouquinho aqui aqui muito bom tá muito bom só degustando ele aqui muito bom então fica aí por vocês ver um pouquinho congelado tá é 15 de julho hoje é 15 de julho de 2019 coco congelado coco congelado